A união estável tem muitas semelhanças com o casamento. Ainda existem algumas pessoas que não querem se casar, apenas preferem morarem juntos para não gerar direitos. Ledo engano, os efeitos são quase os mesmos. A família é sempre preservada e privilegiada. Então, será que é possível o reconhecimento da união estável em sede de inventário? A resposta é afirmativa. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de direito penal e de processo penal. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca de uma decisão da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo que permitiu a análise do pedido de um reconhecimento de união estável no bojo de um inventário. Primeiramente, vamos contextualizar o tema. Onde a união estável está prevista? Será que tem alguma lei que trata desse assunto? Tem. E a lei de regência é a 9278 de 96, que foi criada justamente para regulamentar o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. Então, vamos por partes. O que prevê o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal? Vamos ler a redação do artigo. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Para dar cumprimento ao mandamento constitucional, a lei foi criada e é a lei 9278 de 96. Com a finalidade de se reconhecer a união estável e daí gerar direitos e obrigações, o seu reconhecimento pode acontecer a qualquer momento, inclusive em sede de inventário, desde que, evidentemente, a parte que esteja postulando esse reconhecimento consiga demonstrar que estava em união estável com a pessoa falecida. E suposto, vamos analisar o caso concreto como de costume. A parte postulou este primeiro pedido, em primeiro grau, perante o juiz que estava comandando o inventário. Mas esse juiz negou, entendendo que se tratavam de pedidos incompatíveis, devendo o reconhecimento da união estável ser discutido em uma ação autônoma. A parte não concordou desta decisão e manuseou o recurso de agravo de instrumento, que é o recurso que visa atacar uma decisão interlocutória do juiz. Essa questão foi analisada pelo TJ de São Paulo, que, por sua vez, em concordância com o STJ, no julgamento do Recurso Especial 1-685-935, reformou a decisão e validou a discussão da união estável no inventário. De acordo com o desembargador relator do recurso, Natan Zelinski de Arruda, abre aspas, Assim, a questão envolvendo a união estável pode ser reconhecida nos autos de inventário e arrolamento, com a admissão do companheiro supérstite como inventariante, desde que demonstrada, de forma cabal, a pretensa união. O juiz ainda esclareceu que a questão envolvendo a união estável pode ser solucionada nos próprios autos do inventário, cabendo aos juízes de origem apreciar os documentos apresentados pelas autoras, abre aspas novamente, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Para quem tiver interesse em conferir essa decisão, basta acessar os autos 204-57-96-14.2022.